E aí, tudo bem com vocês? TheGreet aqui para mais um vídeo da série de Minecraft. Vamos lá, dando continuidade aqui. Só vê, tá quase de noite, mas sei lá. Não vi direito. Deixa eu ver, se estiver realmente de noite. É, vou dormir então. Pra nós poder continuar a procurar da mina. Ficando com fome aqui. Deixa eu comer. Vou pegar mais um bifinho. Deixa eu ver os outros. É, os outros estão prontos aqui. Tem alguma coisa que não. Vou colocar mais um aqui. É, vai. Continuar aqui então. Aquele... Assim, né? Dessa maneira que eu tapei lá. Aí o... Porque tipo, eu peguei o carvão, aí eu peguei e tapei, tá? Tinha feito uma cratera. Eu acho que agora vocês... Ah, não sei. Mas eu espero que vocês estejam ouvindo melhor o jogo. Porque nos dois últimos vídeos não estava muito bem, não, o áudio. Tava, não. Vou te dar continuidade aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ó, eu acho que... Queria falar não. Mas... Suspeito. Deixa eu tapar aqui. Fazer assim. Fazer assim. Aí. Continuar aqui. Continuar. Peraí, é... Pá. Pá. Picareta agora, né? Pá. Deus, eu não acho nada aqui. Não! Eu ouvi um grito aqui em casa agora. Tô ouvindo rato. Impressão minha. Carvão. Meu Deus. Susto. Medo. É pra eu estar perto de uma caverna, assim. Mas eu acho que eu não tô, não. Caramba! Tá... Tá tenso. Deixa eu ver a camada que a gente tá, né? É só apertar o F3. Tô na camada 43. Peraí. É só ver lá no Y. Tá. É. Pode crer. 43 ainda não é grande coisa. Só que... Tá feio o bagulho aqui. Será que esse vídeo vai ser só... Excavação. Excavação. Tá. Eu vou ter que consertar muita coisa ainda. Caiu outro. Exe. Eu vou ter que reconstruir a escada. Essa picareta de pedra aqui. Foi-se. Que nem... Deixa eu ver um bagulho aqui, tá? Tô escutando barulho de slime. Suspeito. Oxe, espirito. Tô escutando barulho de slime. Tá cada vez mais perto. Sabe pra quem não sabe? É um bicho verde. Tô cada vez mais perto. Ouro, cara. Eu achei ouro. Ouro, mano. Mas eu nem... Não tenho nem ferro. Como que... Como que eu vou pegar o ouro? Meu Deus. Eu sou o God. Eu sou... Não é possível. Tá um barulho de slime. Tá assim. Tá. 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 Isso aí que é o slime, tá? Porque ele tá pulando. Eu fiz só um só. É, ouro também não é lá grande coisa. Eu fico puto com essas coisas. Porque eu não posso coisar. Eu não posso pegar, mano. Eu não posso pegar. Meu Deus. Vou achar nada mesmo. Boa. Deixa eu ter uma caverna aqui. Se tiver muito... Sim. Cheio de monstro. Eu vou... Colocar no pacífico. E boa. É nóis. Creeper ou man. Explode. Explode. Capaz de a gente achar um zumbi aqui também. Se bem que tá noite, né? Esqueci de dormir. Tá, pelga! Eu não vi esse Creeper. Meu Deus. Eu tava perto da lá. Tá cheio de Creeper, velho. Cacilda. Tá. Com muito Creeper. Peraí. Velho. Tem muito Creeper aqui. Calma. Eu vou tapar essa lava aqui. Acabou? Acabou. Meu Deus. Tem muito Creeper aqui. Olha. Tem lápis lazul. Opa. Vou pegar lápis lazulis. Dá pra pegar. Lápis lazulis é assim. Opa. 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 Uh. Tuts, tuts, tuts. Velho. Quando eu achei também a caverna. Peraí. Uhum. Agora se eu pular eu vou cair na lava. Ah, só deixa eu me demarcar de uma coisa. Com terra dentro. É, porque eu sempre me perco. A ino. Tem uma tocha aqui com terra. Tem uma tocha aqui assim. Isso. É, mas... Epic Eu acho que O vídeo vai ficando por aqui mesmo Caramba Somos cagados Cagadasman Mas é isso mesmo É, o vídeo vai ficando Por aqui E até a próxima